Não vou explicar o que é my pretzels É nada My é meu Tem um couro apenas NOOOOOO Nossa senhora, mano, vou tentar tirar uma pente aqui dessa arma Velho, que ela é muito só que é Pera, tá tentando deixar ela Aqui não tá Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não Aqui não Eu não tô achando Ah tá Você não tá achando o... O couro que a Bia pediu Tá aí o couro, Bia Ai Ele ligou Precisa de quanto mais... Precisa de mais uma cana? Ah tá Ah tá Tchau 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 Já Fizemos Eu tava com onze de XP Dei eu morri Bela história Pois é Eu tava com onze de XP Eu vi a Bia falando de medo de encantamento Eu falei De boa né Só eles não fazendo um belai minha jacuzzi Daí que os moleques aqui ficam me chamando É uns moleques frescos Não vou jogar com eles não Eu falei, calma com a minha Volta em um segundo, eu vou no banheiro Um minuto depois Um minuto depois Um minuto depois do minuto que passou Um minuto depois do minuto Que ele falou que passou Não, eu não vou mais fazer isso Nossa cara, minha espada tá Tá muito forte Você encantou? Aham, sabe o que veio? O que? Sharpness? Não O que? Afiadão Sharpness, cara Eu me embolei sharpness com Com reposição O que é que me knock o back Acho que eu tenho que tentar Parar de tentar falar inglês I'm no trash Peraí, deixa eu tirar Coisa que tava na minha boca Anoitece Não, Anoitece não, seu louco Ainda é meio dia Não é não? Já passou de meio dia Uma hora Não, cara É uma hora, cara Ele não tá lá em cima Ele já foi um pouquinho pro lado É uma hora, pode crer Red, posso usar aqueles dois ferros? É Pode Portanto que depois comprei mais oito ferros Mais oito ferros É pra gente poder criar a nossa Golem de ferro É, a nossa golem de ferro Eu já gastei meu money com essa mesa É só pra gente fazer o nosso iron golem Assim, o iron golem vai matar os mobs Matando os mobs Vamos ganhar itens Ganhando item A gente vai poder vender E ganhar mais dinheiro ainda Daí todo mundo fica feliz Alegre e bonito Ai, cai Quem tirou a flor que tava aqui? Caraca, tá dando raiva Dei com o meu nome, a Carlona? Não Aqui é a jabinha e o Carlão Tem que deixar a flor Olha a mão deles Tem como fazer alguma outra coisa Usando slime ball? Além de pistão? Não Slime ball é totalmente inútil Eu acho Tem uma ilha Uma ilha com uma cama ali Tem uma ilha Uma ilha tropical Será que tem alguma ilha agora Que alguém tenha Esteja nela? Uh Esses slimes Eu só Porque eu vou atirar nele Não dá Não dá pra ir lá Não dá É Tem permissão Você tem que ter permissão Na ilha dele Já acabou o limite Da gente passar A gente só tá A gente tá indo ir pra todos os limites De todos os lados Entendeu? A gente tá expandindo Nossa ilha ao máximo Aí quando acabar o limite A gente ou A gente vai criar um segundo andar Embaixo Em cima Em cima eu acho que não é sócio É Eu não sei porque Eu acho que embaixo é melhor também Porque a gente já tem o rodão de tirar Que é daquela salinha de cogumelo lá É E também de cima A maioria das coisas aqui É Precisa de sol A gente pode até passar A mob Essa Essa arena lá pra baixo Ai que susto E fazer aqui em cima A nossa Uma vila É O centro da casa de todo mundo Uma vila Esse skyblock tá muito legal Mano Esse jogo aqui também É muito legal Ai Cara Tá tão grande Essa ilha aqui Tá merda Pra mim Você tá voando Tô voando Ai merda 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 Por quê? Porque Sei lá Pode bugar E o server falar Que eu tô voando Aí me quicar Entendeu? É só eu deitar na cama Ah, deixa É só na barra e is home Que você para Ai Aí tipo Dois home Eu fico voando Dois metros de altura Sabe Nossa, mano Que verdade Sério? Não Ah tá Quando nascer cogumela Que tem que tirar Senão não tem espaço Pros outros nascerem É Ai cara Essa água aqui Tá irritando Você vai Você vai pular ali Posso fazer uma casa Pra mim? Faz Pode Mas não Da laje Que a gente Tá precisando De laje Aqui Tá escasso É Nem de pedra Também Faz madeira Madeira É o que a gente Mais tem Você já viu O nosso Baú de farm Tá lotado De madeira Faz madeira Sua casa Ah não, não Você não vai fazer Aqui no lugar Da jacuzzi Não, né Não Vou bloquear Essa área Aqui Ninguém aqui Vai fazer Não É Faz aqui Do lado Aqui Faz por aqui Ali Aqui Eu expando Mais pra você Aqui Vou expandir Nossa Que sudo Que sudo E aí Ah, quebra logo E aí Nossa, tá muito leve Minha jacuzzi vai ser tão grande Vai ser tão grande que eu vou pescar nela Nossa, que bosta Eu sei fazer esse vidro de açúcar É facinho Vidro de açúcar? É Vidro de açúcar? No Mine? Não, não no Mine Na vida real É Eu aprendi o Manual do Mundo Também Eu assisti o Manual do Mundo Eles usam isso lá no... Ah, tem alguém me ligando Peraí Colocou o culpado É, da Elite Gamer Puts, aí ferra a vida, cara Quem é? Tem que ver Então lá eu vou adicionar o Júnior Onde? Eu vou te ligar aqui E te ligo lá na outra, tá? Vamos todo mundo ir lá pra lá Pra ele te...